Elvira e Joaquim se casaram em circunstâncias muito suspeitas. Por um capricho do destino, ele embarcou sozinho rumo ao Brasil, no navio que está levando a princesa Leopoldina para se casar com Dom Pedro. Quando chegamos ao Brasil, muitas festas a esperam, princesa. A família real está ansiosa com o casamento, menos o príncipe. A felicidade nos espera. Então me amas? Mais que tudo. Durante a travessia, Joaquim conhece Ana e nasce entre eles uma grande paixão. Eu estou completamente apaixonado por você. Quando eu te vi pela primeira vez, como se o tempo tivesse parado. Como se não existisse mais ninguém no mundo. Só que esse amor tem um poderoso rival. O comandante Thomas. Eu gosto de você. Eu quero estar sempre por perto. Mas os passageiros dessa viagem nem imaginam os perigos que terão que enfrentar antes de chegar ao Brasil. Me ajuda! Joaquim, pelo amor de Deus, acorda, amor! Vamos retornar de onde paramos. Quarta, estreia, a nova novela das seis. De Teresa Falcão e Alessandro Masson. Novo Mundo. Tchau, tchau.